E se eu dissesse para você que São José não era um carpinteiro? Quando São José completa 13 anos de idade, ele aprende a sua profissão de artesão com o seu pai. Sua profissão era técnico, que não é o carpinteiro que nós conhecemos hoje em dia. Na verdade, São José seria um construtor, um operário que trabalha com diversos materiais, pedra, madeira, ferro. E diante disso, a profissão de São José foi um tema discutido por muitos teólogos e santos. Para São Hilário, São José era um ferreiro. Para Santo Ambrósio, um especialista em ferro forjado e fazia algumas atividades auxiliares com madeira. Mas para São Justino, São Crisóstomo, São Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, São José era carpinteiro. Para este santo, São José seria um carpinteiro porque Maria foi desposada por um carpinteiro. E assim seria pai adotivo de Jesus, aquele que veio trabalhar para a salvação do mundo por meio do madeiro da cruz. E assim, São José, segundo a lei mosaica, que aprendeu com seu pai o ofício de carpinteiro, também levaria adiante ensinando o mesmo ofício a Jesus, que também foi um carpinteiro e que tem como trono para a nossa salvação um madeiro da cruz. E aí me diz, qual a sua opinião? Ferreiro? Carpinteiro? Construtor? Tchau, tchau.